Bom dia a todos mais uma vez, agradeço a presença de todos e creio que tivemos uma excelente abertura hoje pela manhã e queremos manter a mesma qualidade ao longo do dia. Os senhores terão recebido a programação desse seminário, ele é constituído de quatro painéis, nós extrairemos agora, passando para o painel, Estratégia Digital Brasileira. Em seguida, ainda antes do almoço, falaremos sobre ciência, tecnologia e inovação e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E após o almoço, estaremos aqui à tarde para falar do Nexus Água, Energia e Alimentos e em seguida o painel de encerramento, prospecção em ciência, tecnologia e inovação, a ciência como soft power. Os nossos palestrantes já estão aqui, eu quero apenas anunciar pequenas modificações que não alteram o produto, como acontece na ciência também. Falará pelo secretário Maximiliano Martinhão, que teve um contratempo de saúde, a senhora Miriam Wimmer, que é a diretora de políticas setoriais em tecnologia de informação e comunicações. falará pelo MRE, o assessor do embaixador Benedito Fonseca Filho, o conselheiro Carlos da Fonseca, que é o chefe da divisão da Sociedade de Informação e que trouxe a apresentação do nosso embaixador, o professor Demi Getsko e o senhor Cláudio Gastal, presidente do executivo do movimento Brasil competitivo. Eu vou pedir também uma outra pequena alteração. O professor Demi Getsko, como tem um voo previsto para daqui a poucas horas, será o primeiro a falar e não o representante do MRE, do MCTIC, desculpe. Em seguida, a fala do professor, então, nós continuaremos na mesma estrutura, MCTIC-MRE, setor produtivo. Muito obrigado pela atenção. Professor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É uma hora estar presente nesse seminário e poder trazer alguma contribuição na área, espero. Eu tenho uma apresentação muito, digamos, básica, que envolve um pouquinho essa parte de tecnologia e transformação digital e também um pouquinho internet. Basicamente, o que inspirou alguns dos slides da apresentação foi o documento da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que eu considero um documento muito sólido, que foi colocado em consulta pública há uns tempos atrás pelo MCTI, acho que a consulta já encerrou, mas é importante mantê-lo aí em mente. A primeira provocação que eu gostaria de trazer seria a gente tentar entender um pouco melhor ou tentar, digamos, acessar um pouco melhor o que tem acontecido hoje devido à entrada em cena da internet. É mais ou menos lugar comum dizer que a internet traz ruptura, etc. Mas eu acredito que mesmo nós que estamos envolvidos com isso aí e somos, digamos, defensores e partidários e fãs da internet, precisamos olhar com cuidado e ver exatamente qual é toda a área de abrangência e impacto que ela causa. Eu listei aqui, aleatoriamente, alguns pontos de ruptura que a internet causa, alguns mais na área técnica, outros na área social, na área econômica. E eu acho que é importante meditar um pouco sobre qual é a abrangência disso, porque esse é um mundo novo e pulamos nele e, evidentemente, sofremos as suas consequências. Então, a internet gerou novas formas de padrões, que os padrões são discutidos no IETF, novos serviços de coletividade. Ela, evidentemente, desmontou modelos anteriores. Várias formas de uso de ferramentas anteriores desapareceram. Ela acelerou tremendamente o processo darwiniano de seleção dos que sobrevivem e dos que não sobrevivem. Então, isso é algo que tem que se ter em mente. Eu próprio tenho sérias dúvidas a respeito de como é que funciona a economia de algumas ferramentas da internet que parecem grátis e, certamente, têm um custo enorme para serem operados. E, mesmo assim, valem muito, que, às vezes, são coisas que um engenheiro não consegue enxergar muito bem. É evidente que um administrador, talvez, um economista pudesse ver isso melhor. Mas é um fato que os modelos são outros. Coisas que eram bastante caras atualmente são praticamente grátis. Outras formas que eram difíceis de conseguir hoje são praticamente o dia a dia. Ninguém faz uma discagem direta internacional hoje em dia que custaria os olhos da cara. Tu não vai usar voz sobre internet ou coisa que vale. Então, isso é uma ruptura gradativa muito rápida que está acontecendo em diversos setores. Mas tem outras coisas que são igualmente importantes que nem sempre enxergamos. Certamente, a ruptura em associações da sociedade civil, em como a gente se agrega em torno de movimentos, em torno de pautas, em torno de bandeiras. E o que ficou muito claro atualmente é como se dissemina informação em uma época de pós-verdade, se a coisa é falsa ou não. E essa ansiedade que a gente tem de reproduzir o que acabou de receber sem tomar muito cuidado sobre se aquilo tem base ou não, gera novas formas de poder e de controle, gera novas associações e grupos de interesse. E, por um lado positivo, certamente melhora a interface, por exemplo, entre governo e sociedade civil. E deixo, por último, dois pontos que precisam ser pensados com mais cuidado. Primeiro, há uma grande ruptura pendente ou alteração pendente na área de legislação. A gente vê sucessivamente a legislação nacional tentar resolver problemas que são exógenos a ela, ou que vão além dela. E isso independe do país, porque todos os países se debatem com isso. Existem iniciativas de legislação internacional para a internet, vai ter uma reunião agora em maio do ano que vem, e tem um grupo que cuida disso. Mas essa é uma área de ruptura grave e que a gente percebe que não foi ainda completamente digerida. Uma outra área que também pode dar problema, mas já é bastante mais comentada, é a região de confiança. Coisas tipo blockchain, tipo distribuição de confiança na rede, que podem acabar com serviços de venda de confiança tradicionais, que boa parte dos cartórios e mesmo de instituições financeiras fazem. A gente, em geral, usa essas instituições porque trazem confiança ao processo, e a confiança hoje também pode ser, de alguma forma, distribuída. Então, são coisas a pensar. Isso aqui eu não vou passar rapidamente, não venho ao caso, só para mostrar que as coisas começam bastante tempo atrás. E, por coincidência, nessa semana, teve a premiação do Hall da Fama da Internet, uns 25 anos do Internet Society, e fui no laboratório do professor Kleinrock. Eu tive condições de ir lá e ver as máquinas lá, e ele próprio, e tirar fotografia e tudo mais. Mas o que eu queria dizer com isso é que, veja, essa é uma premiação interessante. Na América Latina, três pessoas já ganharam isso aí. Dois dessas três são do Brasil e uma é do Uruguai. A professora Ida Rolts, o que ganhou essa semana foi o professor Tadal Takahashi, da RNP. Então, eu acho que esse é um ponto que devemos ter em mente. O Brasil, nessa área de internet, é considerado bastante bem-sucedido. A gente tem, às vezes, o que o Nelson Rodrigues chamava da síndrome do cão vira-lata, que a gente acha que é pior em tudo, mas tem que tomar isso com devido cuidado. Vimos uma excelente palestra aqui no outro speech, agora cedo, do professor David Dovich, foi brilhante. Então, a gente tem várias áreas em que o Brasil se sai bem, outras que não se sai tão bem. Por exemplo, eu acho que se sai horrivelmente em muitos indicadores internacionais, às vezes porque os indicadores são montados sem, digamos, dados consistentes na área. Então, os dados que tem por aí. Nós temos alguns indicadores que nos colocam muito bem, outros que nos colocam bastante mal. Na área da internet em particular, estamos bem, e essa é uma boa informação. Complementando esse cenário, eu não vou perder tempo muito nessas coisas, mas eu queria notar o que gerou aquela primeira transparência de ruptura, que são características básicas da internet. A gente tem, às vezes, isso existe em vieses e versões, e cada um acha de um certo jeito ou não, mas o que é claro para quem, digamos, falou com o pessoal que realmente estava envolvido na criação disso, o Vint Cerf, o Steve Crocker, o Finado, o John Postel, agora o Kleinrock, que é anterior a eles, inclusive, a internet foi criada dentro de uma cultura aberta da costa oeste americana na época dos anos 70. Quer dizer, visivelmente, o dinheiro era um dinheiro do Departamento de Defesa, o dinheiro era um dinheiro militar, mas como foi bem dito aqui, várias pesquisas em áreas básicas ou em áreas específicas geram produtos em toda a região. E a internet foi um desses casos, gerou uma rede aberta, sem chave de desliga geral, sem controle, e que foi muito bem aceita, primeiro, pela comunidade acadêmica e científica, e depois pela sociedade como um todo. E isso é algo, digamos, espantoso e precisa ver como se preserva. Então, uma das características do marco civil brasileiro e do decálogo do Comitê Gestor foi tentar preservar características básicas da rede. Quais são elas? Primeiro, quando foi ir lá no laboratório do Kleinrock, tinha o primeiro INPE, que foi usado lá para roteador, a base dos roteadores. Quer dizer, a função de um roteador é encaminhar pacotes, sem entrar no mérito do que o pacote tem ou não. A rede para crescer foi pensada desde o começo sendo simples no seu núcleo. Isso gera consequências, por exemplo, em segurança. O senhor recebeu o e-mail de alguém que disse que sou eu mesmo, eu tenho certeza que não sou eu, porque não ia mandar a e-mail para mim mesmo, mas a rede não tem como checar isso aí, porque não foi embutido na rede esse tipo de procedimento. Ela é como o correio normal, você joga uma carta na caixa do correio, se tiver selo, ela vai ser entregue. Se você mentiu sobre o remetente, o correio não tem como verificar isso. Então, a internet se manteve simples e com isso ela conseguiu crescer rapidamente. Se você quer checar a veracidade do remetente, ou se você quiser usar criptografia, ou o que você queira fazer, você tem que fazer nas beiradas e não afetar o centro, porque senão ele vai ficar pesado e não vai crescer. Um outro ponto que desde o começo foi usado na internet foi eliminar qualquer interação entre protocolos e conteúdos. Quer dizer, os protocolos são agnósticos em relação ao que eles carregam. Se aquilo é importante ou se é uma piada, o que é, não é importante para o protocolo, que não olha para aquilo. E outra coisa que eu acho que é fundamental para o Brasil, especialmente para os nossos empreendedores e tudo mais, é que se você respeitar as características básicas da rede, você pode fazer o que você quiser em cima dela. Até Pokémon, está certo? E isso vai ser jogado ao público e se sobreviver, sobreviverá. Esse no foodie aceite, vai morrer. E é importante essa permissionless innovation, ou seja, você não precisa pedir licença para ninguém para fazer um teste na internet. A grande novidade que tem a ver com esse painel, em parte, é inteligência artificial, internet das coisas e o que vem vindo por aí nessa área. Uma das coisas que causou mexidas importantes nos conceitos da internet é que algumas coisas que nós considerávamos que não iam se aguentar por muito tempo, continuam se aguentando. Uma delas é a famosa lei de Moore, que foi feita em 1965 pelo criador da Intel, que dizia que, bom, a cada 18 meses você vai poder comprar a mesma coisa, com o mesmo dinheiro eu vou comprar uma coisa que é duas vezes maior. E isso se manteve até hoje. Isso também funciona nas telecomunicações, também funciona na informática e também funciona em armazenamento. Isso fez com que tivéssemos uma enorme capacidade de processamento disponível. Só para dar um exemplo, se um roteador tem que levar pacotes de um lugar para o outro, se ele passar a ter mil vezes mais capacidade, ele tem um enorme tempo ocioso, que não precisaria mais jogar fora. Talvez ele tenha a curiosidade de ver o que tem dentro dos pacotes, já que eu tenho tempo sobrando, não custa nada dar uma xeretada no que está passando por aí. Isso, evidentemente, pode ser mal para a privacidade, pode ser mal para outras coisas, mas é um dado do problema. Quer dizer, a coisa tem capacidade sobrando e, como tem capacidade sobrando, vai ser usada para alguma coisa. Uma das coisas fundamentais dessa transformação é que cada vez mais nós temos tecnologia de informação e comunicação para serviços e bens que são baseados em plataformas digitais. Aqui tem uma coleção de novidades na área, computação na nuvem, robótica, coisa móvel, RFID, etc. E isso, evidentemente, faz parte do novo mundo. Essa inclusão digital que nos permite entrar no jogo, ela é crítica para que a gente possa ter papel nesse futuro. Quer dizer, nós podemos ter ideias variadas sobre benefícios ou problemas ou riscos que a internet tem, mas não podemos ignorar o fato de que existe agora um fosso cada vez maior, que é o fosso dos que estão conectados versus os que não estão conectados. Então, é fundamental uma inclusão digital ampla, é mais fundamental até isso do que o acostumar o usuário a isso, porque ele consegue se virar. Lamentavelmente, com o afluxo intempestivo de muitos novos usuários, a qualidade geral e a superficialidade que isso traz, nos gera um monte de problemas que, eu espero, decantarão com o tempo e chegaremos a uma situação mais estável. Mas, de qualquer forma, é muito melhor ter a possibilidade de todo mundo estar conectado, mesmo que inicialmente sugere fake news e mentiras e confusões sociais adicionais, do que não ter. Quer dizer, realmente isso nos traz uma grande diferença. Essas coisas novas, que estão resumidas nesse painel, com computação nas nuvens, entre nada das coisas, big data e dados abertos, inclusive nós tivemos um seminário semana passada sobre isso, discutindo esses tópicos, eles podem gerar insumos que serão usados pelos responsáveis pelas políticas públicas para criar uma estratégia de transformação digital. Exatamente o documento que eu comentei, sendo base dessa motivação de apresentação. Para você ter uma transformação digital eficiente, você tem que ter um avanço nos três eixos fundamentais. Você tem que ter avanço em apropriação das tecnologias de informação e comunicação, você tem que ter avanço na infraestrutura e avanço nas habilidades. Essa própria estratégia brasileira cita vários eixos temáticos, que eu acho que são de extremo interesse, tem que ser olhados com cuidado, como se faz avanço na infraestrutura, como se estimula pesquisa e desenvolvimento, como muito bem foi dito na palestra inicial, isso é fundamental para tudo mais, como se cria alguma confiança na BN digital, que é uma coisa em alto risco atualmente, precisaríamos tentar ver como se cria essa confiança e como é que isso se relaciona internacionalmente também. Essa estratégia brasileira de transformação digital passa por esses eixos. de confiança e tem temas transversais também. Em particular, dois órgãos estão envolvidos nisso, que eu estou mais diretamente ligado, o Comitê Gestor da Internet, que é um comitê, e o NIC brasileiro, que é um órgão operacional. Posso dizer que isso faz parte da solução brasileira para a internet, que é vista maravilhosamente bem lá fora, é um capital que nós temos acumulado durante todo esse tempo e eu acredito que esse é um dos pontos em que realmente estamos bem colocados. Para ter uma ideia, por exemplo, nós devemos ser o quarto país que tem mais troca de tráfego no mundo, nós somos o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz, nós somos o nono domínio maior em termos de nomes de domínio. Em suma, temos vários números bons, ao contrário de números como alguns indicadores internacionais na área. O Comitê Gestor é um comitê formado de 21 membros, sendo 9 do governo e 12 da sociedade civil. Isso já é conhecido, eu não vou perder muito tempo com isso. O NIC é um caso, digamos, bem brasileiro típico, quer dizer, em vários lugares o operador do registro de Country Code é um órgão sem fins de lucro, não governamental, mas nós temos um recurso razoável e conseguimos recolher esse recurso, que é um recurso não público, um recurso privado, vem dos que registram no BR, não precisa registrar no BR, e conseguimos trocar, então, coisas como os pontos de troca de tráfego, a hora oficial brasileira, o IPV6, segurança, que é o CertBR, estatísticas, que eu falei rapidamente, trabalhos na região da web e temos também o escritório do W3C. Esse é um pedaço fanista aqui, esse órgão ISC, Internet Software Consortium, solta duas vezes por ano uma estatística de máquinas encontradas debaixo de domínio. Se vocês olharem aqui, o .net é o domínio que tem mais máquinas debaixo dele, o .com é o segundo, nós, o .br, estamos atrás da Alemanha, mas colados nela e bastante longe da Itália. Então, isso nos coloca, claro que os Estados Unidos não aparecem aqui, porque os Estados Unidos estão embutidos no net e no com. E, evidentemente, tem net e com em todos os lugares do mundo também. Mas como o BR tem sido um sucesso na cabeça dos brasileiros, em outros lugares do mundo, o domínio de país perde para domínios genéricos específicos, mas no Brasil o BR continua bem. Nós temos uma quantidade razoável de máquinas, soma um domínio bastante denso. Isso aqui são as pesquisas que o CETIC faz a partir do recurso recolhido pelo BR, todas são abertas, podem ser disponíveis e acho que são fundamentais para embasar políticas públicas. Então, tem TIC Domicílios, que já tem 11 anos que é feito, TIC Empresas, TIC Cultura, que é novo, TIC Provedores, etc. Isso está disponível e quem quiser consultar pode ir lá e podemos, inclusive, mandar em papel, mas a gente prefere que se use digitalmente para economizar, evidentemente, papel. Para dar um contraste, enquanto eu falei que nós estamos bem nisso, pegamos o relatório do UF e no relatório do UF nós estamos em um 81º lugar, o que é bastante estranho em termos de competitividade. Então, por que será que isso acontece? Aí, do lado, tem uma tabela do que foi medido para isso, tem fatores que geram isso, fatores de eficiência e fatores de inovação e, por algum motivo, não estamos bem nisso. Pode ser que, em parte, nós não tenhamos bons relatórios nacionais. Esse é um dos motivos do CETIC ter feito aqueles relatórios que eu mostrei anterior, porque aí nós temos dados bons sobre empresas, sobre domicílios e tal, não temos dados muito bons sobre competitividade. Talvez fosse o caso de fazer alguma coisa ou mais nessa área. Então, por falta de dados, a gente acaba ficando em situações bastante estranhas, mas eu não devia estar abaixo da Albânia, em Suma. Os eixos temáticos que esse documento aponta são, eu acredito, exatamente atuais, quer dizer, em ter nada as coisas, manufatura 4G, nós fomos muito bem na área agrícola, foi bem falado, a Embrapa é um exemplo mundial também. Então, temos que ver onde nós temos condições, de fato, de avançar. Na parte do Internet das Coisas, só para falar rapidamente, existem riscos bastante grandes associados à ligação de tudo indistintamente. Na internet, nós vimos vários ataques feitos por câmaras chinesas ligadas à rede, e tivemos ataques, não por maldade do fabricante, mas, às vezes, não conformidade com especificações de segurança necessárias. Então, é importante que, no caso de Terra das Coisas, se tenha algum tipo de projeto que envolva privacidade, que consiga impedir mau funcionamento. O que é a privacidade? Todos os dispositivos falam entre si, então a nossa vida pode ser muito devassada. E outra coisa muito importante nisso, que envolve um pouco o que eu falei da ruptura da internet em padrões, é o seguinte, é fundamental, para que não haja erro e desperdício de recurso dos investidores, que a gente tenha uma boa discussão sobre quais os padrões que parecem mais promissores. Eu me lembro, por exemplo, no começo da internet, havia grande discussão sobre se a linha mais promissora seria a linha ISO-OSI, ou TCP-IP, etc., e quem investiu pesadamente na linha que não acabou prevalecendo, perdeu o recurso. Então, acho que uma das coisas que pode ser bastante útil da orientação que pode vir dos órgãos envolvidos é dizer, olha, pessoal, parece que esses padrões desse tipo vão mais para frente ou não, etc., e sigam por aí. Aqui tem alguns exemplos de RFCs e padrões que tratam determinadas coisas, mas, evidentemente, eu vou deixar aí para quem quiser olhar, não vou entrar em discussão, tem aqui. vários deles, está certo? O I-TRIP-UI também fez, etc., e tal, características do que seria enterrada das coisas. Aqui, só para dar um exemplo da quantidade de protocolos que já existem em andamento e sendo desenvolvidos, tem aqui separação em camadas de várias famílias de protocolos, desde infraestrutura até semântica, etc., e tal. Certamente, 90 e tantos por cento, isso aí não vai para frente, mas alguns sobreviverão precisaríamos saber quais são para poder fazer apostas um pouco mais balizadas em relação a isso. Esse é um desenho, também vou passar rápido, na internet das coisas, a coisa é mais complicada do que a internet normal, porque você tem comunicação em nível local, com gateways, e comunicação à internet. Você não vai querer, provavelmente, que todas as suas coisas falem com todas as coisas demais no mundo diretamente, porque você gostaria de manter algum controle sobre isso. Então, em alguns casos, os protocolos são bastante leves, porque a quantidade de informação é baixa e são restritos à área local. Em outros, você sai do gateway e tem a internet como um todo. Então, é importante que isso seja entendido e discutido, porque você vai ter que ter uma coleção de soluções que gerem uma solução final e não ter uma receita única para tudo. Aqui é uma provocaçãozinha adicional, também duas visões distintas. Uma diz que o IoT nos trará um mundo revolucionário, conectado, inteligente, teremos progresso e oportunidade, tudo será fácil e confortável para nós outros e tudo mais. E outra diz que o IoT é um perigo, porque vai ter vigilantismo e violações de privacidade, e todo mundo vai saber o que você fez ou não fez, e que de hora que você volta para casa, e se o seu portão abriu ou não abriu, e quando o seu chuveiro gasta mais energia ou não. Então, é importante a gente conseguir, de alguma forma, navegar e balancear nisso. E fecho aí com uma outra provocação semifilosófica, dizendo que nós estamos perdendo o centro do controle, quer dizer, o homem era o centro das coisas, você controlava o seu lar, o seu ambiente, e hoje as coisas têm mais ou menos autonomia e falam sozinhas. E a pergunta é se estamos saindo do antropocentrismo, ou seja, no centro do homem, para o centro das coisas. É basicamente isso aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Goethe. Excepcionalmente, nós vamos abrir para perguntas agora, a essa palestra do professor Goethe, que uma vez que ele tem uma premensa de tempo, usualmente as perguntas serão feitas após cada painel, mas no caso específico aqui do professor, nós poderíamos abrir, e acredito que nós tenhamos condições de pedir duas perguntas da audiência, se houver, e em seguida nós passaremos para os demais palestrantes. Eu também gostaria de combinar com a audiência que, por premessa de tempo, nós poderíamos pular o intervalo entre esse painel e o seguinte, o que nos permitiria terminar dentro do horário adequado para o retorno após o almoço. Isso não é indicativo de que a comida é farta e estará à disposição daqueles que quiserem também se levantar e alimentar-se. Há perguntas, por favor, dirigidas especificamente a essa palestra do professor Goethe? Senhora Amatio, Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Com relação à coordenação desses esforços, à gestão nossa, nós somos bastante difusos nessa área. Nós sabemos que está sendo feito um trabalho nesse sentido e há uma expectativa também da participação da defesa cibernética nesse trabalho. Se o senhor pudesse esclarecer um pouco sobre esse tema. Primeiro, eu acho que essa é uma atividade múltipla. Existem áreas de extrema especialização e precisam ser tocadas pelos órgãos correspondentes, mas, como tudo na internet, precisa de grande colaboração e cooperação para que tudo funcione. Então, é diferente a segurança do ponto de vista de governo e de órgãos centrais, que precisa ser extremamente sólida e rígida, diferente da segurança do cidadão na internet e tudo mais. Mas o fundamental aqui é que haja disseminação da informação, porque a defesa, em geral, necessita que haja informação de qual é o tipo de ataque. E isso é uma coisa dinâmica e acontece o tempo todo. Nós, aqui no NIC, só para dar exemplo, temos um grupo de segurança chamado CERT, que é o CERT-BR, que é bastante bem visto também internacionalmente. tem bastante contato e colaboração com os órgãos, por exemplo, de defesa, e eu acho que a gente tem conseguido alguns pontos importantes. Vou dar um exemplo simples, que não é exatamente segurança, mas é indiretamente. O Brasil era o segundo país maior produtor de spam mundialmente. Quer dizer, se você olhasse o que saía do país, o Brasil era o segundo maior gerador de spam. Aí nós fomos fazer uma pesquisa para ver por que dava tantos pãs, etc. e descobrimos que o spam estava escrito em chinês. Quer dizer, então é muito estranho que, evidentemente, nós temos uma coletividade brasileira, mas é estranho que eles gerassem tantos pãs do Brasil para o mundo. Aí descobrimos que, na verdade, não era isso. Era o pessoal de fora que mandava uma mensagem para nós aqui, para alguma máquina desprotegida, que era multiplicada por mil e voltava. Então, não só se escondia o verdadeiro gerador do spam, como nós ficávamos com a peixa de sermos os grandes poluidores do coisa, porque alguém se beneficiava dessa ingenuidade de deixar coisas abertas. Aí teve um trabalho importante, a Anatel se envolveu, o CGI fez uma resolução e os provedores se envolveram, nunca de uma forma mandatória, porque nós não somos órgão de regulador, nada disso, mas de fechamento da porta 25, que é uma porta SMTP padrão da internet, CP, porta 25. E, com isso, o pessoal que mandava lá uma mensagem para ser multiplicada por mil e isso aí perdeu a boquinha. E nós saímos de segundo em spam para 28º, o que é ótimo, porque nós somos melhor do que 28º em termos de população internet e tal. Então, nós estamos, proporcionalmente, gerando menos spam do que outros países. Então, o resumo disso é o seguinte, tudo isso é fundamental que haja colaboração. E uma outra coisa que eu acho importante, a gente sempre sai em cima, evidente, é fundamental ter educação para o cara saber o que gera risco, o que não gera risco. É evidente que precisa ter, talvez, lei para dizer o que é crime e o que não é crime. Mas, nesse mundo sem fronteiras da internet, a primeira arma contra os danos que a tecnologia nos traz deve ser a própria tecnologia. Então, tentar usar ferramentas tecnológicas que amenizem o problema que a própria tecnologia nos trouxe, evidente que não vai, provavelmente, resolver, mas vai amenizar, como é o caso do spam, e depois ver como é que isso evolui também para uma educação do usuário, para coisas mais, até coisas mais estruturadas como legislação, se for o caso. Raramente é necessária uma legislação específica, mesmo porque ela pode ficar muito rapidamente obsoleta nessa área. Bom dia, obrigado pela palestra. Meu nome é Roberto Sánchez, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Minha pergunta tem que ver com os novos domínios da internet. Há uma tendência de ampliar os domínios .net, .org, .br, etc., a domínios mais amplios. Por exemplo, .amazon. Temos um problema internacional neste momento contra a empresa amazon.com, por domínio, para manter o domínio .amazon para a região amazônica. Qual é a sua opinião ao respeito? Essa é uma excelente pergunta. Eu estive no Board Icon por dois períodos, três anos, cada um, e eu particularmente não sou nem um pouco fã da expansão de domínios genéricos, mesmo porque eu acho que não há essa pressão popular que é alegada para dizer que precisamos criar novas ondas de domínios genéricos. Acho que eles, em geral, aumentam a confusão. Eles não têm, de fato, o embasamento popular que é necessário e não vão aumentar a inclusão digital. Ninguém não está na internet hoje porque não tem ponto Corinthians, isso não faz muito sentido, quer dizer, não é esse o argumento básico. Mas, digamos que é uma forma de negócio e o pessoal pode, eventualmente, gerar recursos com isso e tem um monte de domínios genéricos aí sendo espalhados no Brasil. O Brasil, uma coisa boa, o Brasil concorreu a muito poucos domínios genéricos, o que indica que o Brasil está realmente bem situado. Quem disse que isso é uma indicação ruim, que ele não participou da nova onda de expansão, eu diria o contrário, eu diria que o Brasil se sente razoavelmente bem resolvido e não entrou nessa briga. Acho que nós temos uns oito domínios genéricos que são de instituições brasileiras, boa parte deles é de marca. Por exemplo, a Globo tem ponto Globo, a marca dela ela vai usar, não para concorrer com o ponto BR, coisa assim, mas para mostrar lá as novelas, o que for, ponto UOL também é uma marca, ponto... Bom, o caso do Amazon foi um caso bastante interessante porque foi um dos raros casos em que o GAC, o Government Advisory Committee, que é um comitê de governos que trabalha junto ao ICAN, conseguiu fazer uma resolução sugerindo ao ICAN que não aceitasse esse domínio porque ele, digamos, de alguma forma afeta ou incomoda ou atrapalha, digamos, as comunidades da região porque se apropria de um nome que é da região. E a ICAN, de alguma forma, atendeu a isso e brecou a concessão do ponto Amazon para uma empresa. Essa empresa recorreu e teve uma decisão agora, dois dias atrás, em que o Board, digamos, aceitou pagar uma multa que foi definida pelo painel de revisão, mas mesmo assim ele se reserva a examinar isso com mais calma para frente. Então, eu acho que a decisão do Board é favorável à iniciativa original. Acho que o Amazon continua, de alguma forma, bloqueado. O pessoal mais libertário acha que não, qualquer nome tem que ser possível. Eu, na época que estava lá, dizia que o nome devia passar por um crivo. Se alguém veta o nome, esse nome devia ser vetado, porque isso não tem nada a ver com liberdade de expressão ou de informação, na minha opinião, mas tem a ver com liberdade de etiqueta. Ninguém é a favor de censura de nenhum conteúdo em nenhum lugar da internet, mas as etiquetas têm uma informação que tem que ser, digamos, não ofensiva a ninguém. Nós temos uma etiqueta escrita lavatório. Você não fala o que você fala lá dentro, o que você vai fazer lá dentro. Você usa um contorno elegante para todo mundo. Então, eu acredito que etiquetas são importantes. O cara que defende que tem que ter ponto God, ponto Allah, ponto qualquer outra coisa, está, na verdade, afetando sensibilidades que não precisariam ser afetadas. Você pode ter um sítio ateu ou de religião A, B ou C, debaixo de um domínio normal. Você não precisa ter isso na etiqueta. Bom, o moral da história é que eu acho que a decisão, por enquanto, favorece a nós, quer dizer, o pessoal da área da Amazônia que pediu essa contenção. Eu espero que não haja uma nova rodada breve de domínios genéricos adicionais, porque eu acho que essa maquininha de fazer recursos que não ajuda a internet aumenta a confusão. E vamos esperar os próximos movimentos. Minha posição pessoal é que isso devia ser muito mais restrito do que hoje. Poucas vezes encontro razão para a criação de um novo domínio genérico, exceto as razões empresariais envolvidas, que eu acho que são menores do que os interesses da internet como um todo. Obrigado. O professor, creio que vai se retirar agora, tem uma premissa de tempo. Está bem. Bom, então, muito obrigado pelas perguntas e nós agora passamos para a Miriam Wimmer, diretora de Políticas Setoriais em Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, para a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhoras. Queria inicialmente agradecer a pessoa do ministro Fortuna o convite para estar aqui. O secretário Maximiliano teve um problema de saúde, como foi mencionado, não pôde estar. Então, é um grande prazer estar aqui no lugar dele para falar um pouquinho sobre o trabalho que temos feito na construção da estratégia brasileira para a transformação digital, já mencionado um pouquinho pelo professor Demi. Antes de entrar na discussão da estratégia e de suas implicações diplomáticas, como é o objetivo desse seminário, eu queria dar um passinho atrás e falar, afinal, por que uma estratégia, por que esse esforço? E me parece que tem um pano de fundo que é amplamente reconhecido de que estamos vivenciando um processo muito intenso de transformação na economia, na sociedade, no governo. É propiciada pelo avanço das tecnologias digitais. E isso pode ser identificado a partir de inúmeras fontes. Então, de um lado, a gente vê um crescimento brutal nos fluxos globais de dados. Um relatório recente da McKinsey aponta que, entre 2005 e 2014, houve um aumento de 45 vezes no fluxo, na intensidade dos fluxos de dados entre países. Nós estamos migrando cada vez mais para uma economia baseada em dados. Então, os modelos de negócios baseados em Big Data, em Data Analytics, em inteligência artificial, em plataformas digitais na internet, em marketplaces digitais, os novos modelos de negócios da economia colaborativa, também com uma raiz grande na internet. Tudo isso nos aponta que estamos, de fato, vivenciando uma transformação importante a tal ponto que não faz mais sentido falar em uma economia digital apartada da economia real. A economia está se digitalizando, a sociedade está se digitalizando. O professor Demi mencionou a transformação de uma internet do consumo para uma internet de produção. É um aspecto muito importante. Cada vez mais a digitalização permeia os processos produtivos. Quando falamos em internet das coisas, de manufatura avançada, fica claro que os impactos são profundos, são duradouros, são irreversíveis, eu diria. E temos que discutir também os impactos sociais dessas novas tecnologias. Então, quando falamos, por exemplo, em inteligência artificial, os impactos da robotização sobre o mercado de trabalho, a importância de pensar em políticas de educação para lidar com um cenário em que as profissões que temos hoje talvez deixem de existir, num cenário, num prazo de tempo muito curto, tudo isso nos leva à conclusão que está aí nesse slide, de que políticas públicas para alavancar a transformação digital, para capturar os benefícios da transformação digital, são estratégicas para o crescimento do Brasil. Isso é não apenas uma retórica. Quando a gente olha os indicadores, a gente percebe que existe uma correlação positiva, bastante clara, entre a intensidade de uso de tiques de um país e os seus grandes indicadores, como PIB, renda, competitividade, que foi uma palavra usada muito pelo ministro Aloysio Nunes em sua explanação inicial. Os países de economia mais desenvolvida também são os países que avançam mais rapidamente na amplitude e na qualidade de uso de tiques. E aqui, eu acho que eu devo ser a quinta palestrante a falar sobre os indicadores do World Economic Forum. É um indicador que pode ser criticado, mas é um indicador muito importante, o ranking global de competitividade. O Brasil, eu soube, subiu uma posição, então esse dado aí está desatualizado. O Brasil agora está na posição 80. Eu acho que é uma coisa a ser comemorada, apesar de parecer modesta, nós havíamos perdido 33 posições em quatro anos, o que é dramático. Então, aumentar uma posição é algo a ser comemorado, sim. Num cenário de digitalização profunda da economia, não basta a gente continuar a fazer o que estamos fazendo. Temos que correr com toda velocidade, temos que duplicar a velocidade se queremos ter ganhos de competitividade face a outros países no cenário internacional. Um outro aspecto que eu acho importante salientar e trazer para os senhores, já que estamos falando das dimensões internacionais disso, é que esse é um tema que está no topo das prioridades nos mais importantes fóruns internacionais. E o ministro Carlos da Fonseca, que está aqui do meu lado, vai certamente falar sobre isso com mais propriedade que eu. Mas, quando olhamos para fóruns como o G20, BRICS, OCDE, CEPAL, percebemos que o tema da transformação digital tem movido profundamente as discussões. O G20, agora, em abril, recentemente, realizou a primeira reunião de ministros digitais. Não se fala mais em ministros das comunicações ou ministros de TIC, são ministros digitais, os ministros que estão preocupados com os impactos da transformação digital. Nos BRICS, também, o tema de estabelecer agendas digitais, concatenar esforços entre países, tem tido grande prioridade. A OCDE, organização para a qual o Brasil pediu adesão, recentemente, tem um projeto horizontal para discutir transformação digital em setores como transportes, saúde, educação. É um esforço grande, tem sido feito. Nós temos engajado com eles por meio do Comitê de Políticas de Economia Digital. E na CEPAL, na Comissão Econômica para a América Latina, existe um esforço muito importante de constituição de um mercado digital único para a América Latina. Então, um esforço grande para intensificar a integração regional nesse cenário digital. E, quando olhamos exemplos de outros países, em todos os continentes, América do Sul, Europa, na Ásia, vemos que muitos países realizaram esse esforço de buscar identificar as suas prioridades e a sua forma de atuação perante esse fenômeno de transformação digital. E, é claro que cada país vai dar o seu enfoque, vai ter o seu sabor, a sua prioridade. Alguns, talvez, enfocarão mais fortemente nos temas de inclusão digital, em superar o hiato digital. Outros, por exemplo, a Alemanha, vão focar em indústria 4.0, manufatura avançada, que é, enfim, um grande elemento de diferencial competitivo. E a questão é como o Brasil vai lidar com isso. Qual que é a nossa visão? Qual é a nossa estratégia para lidar com esse fenômeno tão intenso e tão presente de transformação digital? Foi pensando um pouquinho nisso que a gente começou a trabalhar no assunto dentro da Secretaria de Política e de Informática. Em outubro do ano passado, quando saiu o decreto da estrutura do MCT, que já após a fusão com as comunicações, a CEPIM ganhou uma nova competência de formular a estratégia digital brasileira em articulação com os setores competentes do governo, da comunidade acadêmica e científica, da sociedade civil, do setor produtivo. Esse é um trabalho, essencialmente, de articulação. Vejam, os senhores, mais do que eu, sabem que existem inúmeros órgãos públicos e também entidades privadas com competências, com atuação na seara digital. A gente fez um mapeamento com base no plano plurianual e também nos planos estratégicos de diferentes ministérios. Nós preenchemos um papel A3 daqueles gigantes com uma lista de programas, ações, iniciativas apenas na esfera federal ligadas à temática digital. Então, o esforço aqui, essencialmente, é de articulação, de coordenação e do estabelecimento de uma visão comum, aonde queremos chegar, como o Brasil vai lidar com isso, como aproveitaremos as oportunidades dessa transformação digital e como contornaremos os desafios que isso traz em termos de impactos sociais, de competitividade e assim por diante. E, baseado nesse esforço, foi constituído um grupo de trabalho interministerial, em março deste ano. Deste grupo, participaram, inicialmente, nove ministérios, oito mais a Anatel e a Casa Civil, acompanhando. Eu cito aqui o Ministério da Defesa, como um dos participantes do GT, GSI, o MCTIC, naturalmente, o Ministério da Justiça, o Ministério da Cultura, o Ministério de Relações Exteriores. O Carlos esteve em inúmeras reuniões conosco. Medique, eu estou esquecendo de alguém. Enfim, mas um grupo amplo. E a esse esforço se agregaram mais cerca de 30 órgãos públicos que, em diferentes momentos, workshops, seminários, reuniões abertas, sentaram conosco e compartilharam as suas visões e as suas experiências em lidar com políticas para o setor digital. E, a partir daí, construímos essa bela imagem de árvores. Como os senhores podem ver, no cantinho esquerdo tem uma árvore representando a transformação digital do governo e, à direita, a transformação digital da economia. Entendemos que são dois pilares que se complementam, que se interrelacionam mutuamente, com diferentes responsabilidades. De um lado, o governo tem o papel de promover a sua própria transformação digital, prestando melhores serviços públicos digitais, aumentando a sua transparência, trabalhando com dados abertos, promovendo participação social. E, de outro lado, temos a responsabilidade de estabelecer um ambiente propício para o desenvolvimento da economia digital. Um ambiente calcado no arcabouço normativo que seja estável, que incentive investimentos, que incentive inovação, mas que também proteja direitos. E o que nós percebemos é que, para que tanto a transformação digital do governo quanto da economia possam se concretizar, existe um conjunto de elementos habilitadores. Em inglês, fala-se muito enabling environment, é um termo que aparece em muitos documentos internacionais. E a gente listou aqui alguns. Então, claramente, uma base de infraestrutura, de acesso à banda larga, que chegue na casa das pessoas, nas universidades, nos hospitais, nos governos, nas diferentes férias federativas. Uma política consistente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aqui a fala do professor David Dovich, no início, apontou para os desafios nessa seara. A importância de você balancear investimentos públicos e privados, estabelecer prioridades, colocar a ciência a serviço dos grandes desafios nacionais. Um ambiente de confiança, que foi mencionado muito pelo professor Neymi. Confiança no ambiente digital, do nosso ponto de vista, envolve não apenas as dimensões de segurança e defesa cibernética, que são visões muito tradicionais, muito importantes, mas também a dimensão de proteção de direitos no ambiente digital. Então, direitos do consumidor, direitos humanos, de maneira geral, e também um direito muito importante nesse cenário, que é a proteção de dados pessoais, proteção da privacidade. E temos, nesse momento, uma discussão importante no Congresso Nacional a esse respeito, com alguns projetos de lei em andamento. Um, inclusive, que foi relatado pelo ex-senador Aluísio Nunes, atualmente ministro de Associações Exteriores. A dimensão da educação nos parece também estratégica. E, quando se fala em educação, a gente pensa em todos os níveis. Então, de um lado, discutir a base nacional curricular comum, para pensar como o pensamento computacional, como habilidades ligadas à robótica e programação podem ser inseridas no currículo básico. Mas também pensar no ensino médio, no ensino superior, reforçar o ensino das disciplinas STEM, Science, Technology, Engineering e Math. E, de maneira geral, adotar o conceito de lifelong learning e de requalificação profissional, considerando que, com o avanço de certas tecnologias, algumas profissões se tornarão obsoletas. Então, naturalmente, em um ambiente em que você tenha muitos carros automáticos, carros conectados, talvez a profissão de motorista de ônibus faça menos sentido. O que fazemos com essas pessoas? Como é que nós viabilizamos que elas se mantenham ativas no mercado de trabalho? E a dimensão internacional, eu vou pular essa parte, porque eu sei que o ministro Carlos vai falar com mais detalhes sobre isso, assim como também o professor Deyme falou sobre os aspectos de governança. Bom, essa árvore a gente desdobrou, então, vocês estão vendo aqui que cada árvore virou uma coluna apenas para fins didáticos. Fizemos um sanduíche de cidadania digital com a digitação da economia e, no meio, colocamos os elementos habilitadores. E, para cada um desses elementos, nós identificamos alguns temas. Quando eu digo nós, somos nós no grupo de trabalho, com a participação dos ministérios do GT, com a participação ampliada de órgãos de governo e, a partir da interlocução com a sociedade civil, o setor produtivo e a academia, identificamos as áreas que nos pareceram mais estratégicas, mais importantes, para que pudéssemos firmar uma visão e estabelecer ações estratégicas. Não vou detalhar aqui, em razão do tempo, mas eu fico inteiramente à disposição para conversar após o evento. E, a partir desse esforço, então, também buscamos identificar indicadores de preferência com comparabilidade internacional que nos permitissem medir o nosso progresso nessa seara. Por que comparabilidade internacional? Porque esse é um mercado global. Então, não adianta a gente se comparar com relação a onde nós próprios estávamos há cinco anos, mas sim onde estamos com relação ao mundo. E, aqui eu volto ao indicador do Fórum Econômico Mundial de Competitividade. Podemos criticar a metodologia, podemos dizer que não é adequado, mas é o indicador que há. E esses indicadores, eles refletem o nível de confiança dos investidores no Brasil, no país. E, de alguma maneira, eles têm uma ligação muito importante com o nosso crescimento econômico. Então, aqui estão destacados alguns que vêm tanto de fontes nacionais como internacionais. Como eu falei no início, esse é um trabalho que teve início formalmente em fevereiro, março desse ano. Eu destaco aqui a importância do CGE. Eu estou vendo o professor Galvão lá no fundo da plateia. O CGE está nos ajudando no processo de construção e de análise das contribuições que vêm da consulta pública, que eu vou mencionar logo em seguida, após uma rodada intensa de discussão dentro do governo, após uma rodada de discussão aberta com interlocutores dos diferentes segmentos que eu mencionei. Realizamos uma consulta pública, que foi iniciada no dia 1º de agosto e se encerrou no dia 20 de setembro, semana passada. E pretendemos, até o final do ano, trabalhar no refinamento desse documento, que é esse documento aqui, tem cerca de 100 páginas. O documento trata de cada um dos eixos que eu mencionei, tanto os eixos habilitadores quanto os eixos de transformação. E, para cada capítulo, foi feito um esforço de estabelecer um diagnóstico, onde estamos em infraestrutura, em termos de política de P&D, em termos de transformação digital da economia, onde queremos chegar, uma visão, e quais ações estratégicas o Brasil deve empreender para que possamos chegar no cenário vislumbrado. Esse exercício resultou na identificação de 91 ações estratégicas. Esse é um número que, certamente, será refinado ainda. Nós próprios, ao revisitar o documento, é um documento extenso, e cada vez que a gente lê, a gente encontra oportunidades de aprimoramento, para falar de maneira positiva, cada vez que a gente relê, a gente percebe que as ações podem ser ainda um pouquinho melhoradas, e, a partir da consulta pública, também isso nos dará a oportunidade de aperfeiçoar. Nosso objetivo é, até o final do ano, ter isso pronto para que possa ser aprovado por meio de um decreto presidencial, estabelecendo, então, responsabilidades para os diferentes interlocutores no governo, e uma clareza de princípios de para onde estamos indo, para valer para um horizonte de cinco anos. Esse já é o meu último slide, ministro Fortuna, para não tomar muito tempo. Queria apenas destacar a importância do processo de consulta pública. O documento está aberto para quem quiser baixar, dar uma lida. Tivemos mais de dois mil participantes cadastrados na plataforma do CGE, então, a pessoa precisava colocar o seu e-mail, identificar a qual setor pertencia, o governo, o setor produtivo, a academia e a sociedade civil, e mais de 700 indivíduos e organizações contribuíram à consulta ao longo de 13 questões. Representantes do governo, nos três níveis federativos, federal, estadual, municipal, representantes do setor produtivo, da comunidade científica e acadêmica, institutos, universidades, escola, e também da sociedade civil, tanto por meio de cidadãos individualmente, como também para associações, ONGs e entidades da sociedade civil. Esse é um trabalho que está em andamento. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentá-lo aqui para os senhores, e eu tenho certeza que a partir das reflexões que fizermos aqui nesse ambiente, também teremos a oportunidade de aperfeiçoar e concluir esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Miriam Wimmer, por essa excelente exposição, que sintetiza a visão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações em relação ao tema. Eu agora, como tinha dito, abrirei para perguntas ao final das três apresentações, e claro, como acontece em vários congressos e simpósios, a pessoa interessada poderá, inclusive, se tiver que sair e deixar um cartão de visita com o e-mail escrito com quem gostaria de se comunicar, e nós passaremos também, existe uma mesa de inscrições aqui na frente, e nós passaremos para o palestrante, caso queira. Eu passarei imediatamente, então, para o meu colega Carlos da Fonseca, do Ministério das Relações Exteriores, que transmitirá a visão do Itamaraty sobre o assunto. Muito obrigado, tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui o convite na pessoa do meu colega e amigo Felipe Fortuna, agradecer a oportunidade de estar aqui, em benefício do tempo, considerando também o tamanho do tema, enfim, eu fiz uma apresentação escrita aqui, não fiz apresentação por slide, então vou me permitir ler aqui, em parte, algumas dessas coisas e depois a gente desenvolve mais em função do interesse. A primeira observação é que a internet nasceu como uma rede de redes, ou seja, um espaço, por definição, sem fronteira, no qual os entraves, a circulação de ideias, opiniões e manifestações deveriam, teoricamente, ser apenas de natureza tecnológica. E uma tecnologia que tende, e isso está acontecendo já há algum tempo, tende a avançar no ritmo que é muito maior do que a própria capacidade dos atores privados e governamentais de acompanhar esses avanços. A governança de um espaço como esse se apresentou desde o início como um desafio que devia envolver todas as partes interessadas pela própria natureza da internet. Os documentos originais da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, o ISIS, definem essa governança como uma governança multi-stakeholder, ou seja, multi-setorial, multi-participativa, uma governança com a participação de todas as partes interessadas, seja governo, seja setor privado, seja comunidade técnica, academia, sociedade civil. E o texto deixa claro participação em seus respectivos papéis e responsabilidades, ou seja, todos participam, mas a participação não é igual e cada qual participa na sua condição. Os textos que norteiam essa governança, e é importante salientar que norteiam, mas não regulam, e aí a questão da regulamentação é uma questão que eu vou tratar depois, que é relevante. Então, os textos que norteiam ainda essa governança foram produzidos nessa cúpula original da Sociedade da Informação, que se desenrolou em duas fases diferentes, em Genebra, em 2013, e em Tunis, em 2005. São basicamente quatro documentos, a Declaração de Princípios de Genebra, o Plano de Ação de Genebra, o Compromisso de Tunis e a Agenda de Tunis para a Sociedade da Informação. Esses são documentos que devem ser lidos como um documento só e que, entre outros aspectos, consagram o princípio do multissetorialismo, enfatizam a importância dos direitos humanos e da democracia como pilares da Sociedade da Informação, inclusive, especialmente no que se refere à liberdade de expressão, por exemplo, o direito à privacidade, proteção de dados pessoais, etc., a importância do multiculturalismo, a importância da produção de conteúdos que sejam multilinguísticos, que respeitem as diferentes línguas, as diferentes culturas no mundo. E, de modo geral, a relevância da internet como um fator de desenvolvimento e integração mundial. Em termos processuais, esses documentos criaram também o IGF, o Internet Governance Forum, que é um foro por excelência multissetorial, que se reúne uma vez por ano, vai realizar agora, se não me engano, a 12ª reunião em Genebra, no final do ano, e também, em paralelo, criou um processo chamado de cooperação aprimorada, que é um processo que envolve mais diretamente governos, mas não apenas os governos, e que tem como foco principal aspectos mais relacionados a políticas públicas e o papel especial que os governos têm com relação a essas políticas públicas voltadas para a sociedade de informação. Em 2015, aconteceu uma reunião de alto nível em Nova Iorque, que celebrou os 10 anos da reunião de Tunis e produziu um documento de revisão desses documentos de Tunis, que, na verdade, reafirma uma série de princípios, esses princípios mais importantes, estende o mandato do IGF até 2025, e reafirma os princípios básicos da UISIS. E, um ano antes disso, a gente sabe que na NET Mundial, de novo, houve aí uma oportunidade para que fossem reafirmados alguns desses princípios. No caso, a NET Mundial foi realizada ainda sob o impacto do chamado caso Snowden, então a questão da privacidade passou a ser um tema central da NET Mundial, mas não único. E houve aí, no documento final da NET Mundial, uma ênfase especial na questão dos direitos humanos e na necessidade de construção de confiança no espaço virtual, o que passa por um compromisso de um uso legítimo, de um uso que se dê em benefício e não em detrimento do usuário. Essa questão ainda hoje é uma questão muito relevante. Vale a pena mencionar que agora, esse ano, a Microsoft lançou uma iniciativa de estabelecimento de uma convenção de Genebra Digital, cujo objetivo é justamente estabelecer as bases para um uso pacífico, legítimo e em benefício dos usuários da internet. É um documento, é uma proposta da Microsoft, mas é uma proposta para uma convenção de governos, que comprometeriam esses governos a não usar a internet como uma arma, digamos assim. Esse é um processo que foi lançado recentemente, não há ainda um envolvimento mais direto dos governos, mas vale a pena uma referência a isso. Considerando tudo o que foi dito, e por mais importante que esse exercício tenha sido, da Cúpula Mundial da Informação, é importante levar em conta que esse exercício gerou essencialmente princípios e não regras. Os espaços de construção da governança da internet, entre eles o IGF e outros tantos, são espaços essencialmente de debate, troca de ideia, troca de experiências. Muitas vezes são espaços de convencimento, espaços nos quais os diferentes atores procuram apresentar as suas ideias, as suas versões, as suas perspectivas e, eventualmente, convencer outros atores. Mas não são espaços necessariamente de deliberação. O IGF não é um espaço onde se criem regras. Isso eu estou chamando a atenção para esse fato, porque, para as pessoas que trabalham com questões diretamente relacionadas à sociedade da informação e às TICs, e aí especialmente os seus aspectos econômicos, a chamada economia digital, a percepção que muitos de nós temos hoje, é que esse espaço coletivo virtual, ou seja, a sociedade da informação, ou seja, a internet, já não é mais aquilo que era quando, pela primeira vez, lá em 2003, 2005, se estabeleceram esses princípios consagrados nos documentos da UISIS, ou seja, um espaço aberto, democrático e, sobretudo, um espaço igualitário. Eu cito aqui, porque é uma coisa recente, um artigo da New Yorker, agora de agosto de 2017, o título é Quem Controla a Internet, Who Owns the Internet, de uma jornalista da New Yorker, Elizabeth Colbert. E ela se refere precisamente a essa nova cara da internet, que é uma cara basicamente marcada por monopólios, que são monopólios muito recentes. E aí eu cito alguns dados aqui que são interessantes. Por exemplo, hoje, em 2017, o Google, que é uma das empresas da Alphabet, o Google é dono de praticamente 90% da publicidade mundial relacionada a instrumentos de pesquisa. O YouTube, que também pertence ao Google, controla praticamente quase todo o mercado musical mundial. E isso, muitas vezes, em detrimento dos próprios músicos. E aí há um debate bastante intenso sobre a questão dos direitos autorais e o fato de que o YouTube não paga, não respeita direitos autorais e o peso do YouTube é tamanho, que resta muito pouco o que fazer por parte dos próprios autores. O Facebook responde por quase 80% do tráfego, como eu vinha dizendo, seja através da própria plataforma Facebook, seja através de serviços de mensageria como WhatsApp, etc. Por sua vez, a Amazon domina mais ou menos 75% das vendas de e-books no mundo inteiro. Uma coisa curiosa aqui que a gente precisa mostrar, eu acho que vale a pena, não é óbvio isso, é uma informação que não é necessariamente óbvia, é a disparidade de valor entre as dez maiores empresas do mundo quando a gente considera faturamento e quando a gente considera valor de mercado, market value. Na lista das dez maiores empresas do mundo em termos de faturamento, a gente tem uma empresa da área de tics que é a Apple, que tem um faturamento de 215 bilhões de dólares por ano. Isso é o número do último ano. Quando a gente considera as dez maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado, aí sete das dez são da área ou de tics, ou da área de internet, ou da área de e-commerce. Então, e aí uma coisa curiosa, a Apple, ela tem um faturamento de 215 bilhões de dólares por ano, a ExxonMobil tem um faturamento de 205, é praticamente a mesma coisa. Em termos de valor de mercado, a Apple hoje vale em torno de 750 a 800 bilhões de dólares, eles encontram a mesma ExxonMobil, vale 340. Então, fica muito claro aqui o peso que essas empresas na área de tics, na área de... enfim, que lidam com a internet como geral e com a economia digital e economia de dados, etc., o peso que essas empresas adquiriram hoje. O nível de monopólio e de importância que essas empresas hoje têm é algo absolutamente inédito na história da economia mundial. Nós estamos falando aí nos últimos cinco anos, e você tem hoje sete das dez maiores empresas em termos de market value que são dessa área, seja Facebook, seja Alphabet, seja a Apple, seja o Facebook, seja a Alibaba, seja a Amazon, seja a Tenant, que é uma empresa chinesa de internet, etc. Essas são as maiores. As únicas três que nasão dessa área são a Johnson & Johnson, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, e a própria ExxonMobil, que está em décimo lugar. Então, quer dizer, há uma diferença brutal e isso mostra muito bem a importância que ganhou essa economia de dados, a economia digital, nesses últimos anos. A gente tem que levar em conta também, além dessa questão aí dos monopólios e do peso que ganharam essas empresas, questões como esses novos modelos de negócio de chamada economia colaborativa, como Airbnb, Uber, etc., que estão começando a mostrar cada vez mais efeitos disruptivos, efeitos, externalidades negativas aí em termos, por exemplo, de setores como o mercado do serviço de táxi, serviço de hotelaria, mercado imobiliário, enfim. Há uma conjuntura hoje, dez anos depois, doze anos depois da agenda de Túnez, que é completamente diferente daquilo que era quando essa reunião primeiro aconteceu. E esses desafios, eles aparecem a cada dia em um número crescente. à medida em que surgem novos usos econômicos das TICs. E o que fica muito claro é que a velocidade com que aparecem esses novos desafios, ela é muito maior do que a capacidade que os agentes têm, sobretudo a que eu me refiro, no caso aqui, aos agentes governamentais, a capacidade que os agentes têm, governamentais ou não, de reagir a esses desafios. Então, o que está acontecendo agora é que a gente está correndo contra o relógio para lidar com os efeitos positivos, negativos, etc., dessa revolução que está acontecendo a um ritmo absolutamente inesperado. Diante disso, eu acho que é importante ter clareza sobre o quão indispensável é ter uma participação ativa nas diferentes frentes em que essa chamada digitalização e as suas consequências é discutida. Mais do que em qualquer ocasião no passado, a digitalização está concretamente transformando a maneira como nós produzimos, vendemos, consumimos, nós nos comunicamos, nós informamos, nós nos relacionamos, nós nos comportamos, inclusive, de certa forma até a maneira como a gente pensa o mundo e como a gente se insere no mundo. Ou seja, são transformações que são absolutamente transversais, que dizem respeito a todos os setores. Eu acho que, diante desse quadro, o Brasil não pode se dar ao luxo de estar ausente de foros onde hoje estão sendo construídos conceitos, conceitos que, num segundo momento, podem se transformar em princípios e, num terceiro momento, podem se transformar em regras. Então, daí a importância de a gente ter uma participação ativa, ainda que seja apenas na construção de conceitos, porque os conceitos que nós tínhamos dez anos atrás, hoje, já não são tão sólidos quanto eram na época da cúpula da UISIS. Há cada vez mais um questionamento sobre uma série desses princípios. considerando apenas os aspectos econômicos aqui, para falar sobre economia, eu acho que a gente tem que ter em mente alguns fatores. Primeiro, o equilíbrio econômico mundial está diretamente ligado e será diretamente afetado pela digitalização. Os grandes debates comerciais das últimas décadas diziam respeito aos saldos comerciais entre países. Foi assim durante a economia mercantilista e, de alguma maneira, até hoje, as discussões da OMC basicamente dizem respeito a essas questões de equilíbrio, de balança comercial. A digitalização acabou com isso. Não haverá mais essa discussão sobre saldos comerciais como antes, porque hoje você tem uma coisa chamada economia de dados. Há uma desmaterialização dos bens. Um outro elemento que eu acho que vale a pena ter em mente é que a segunda revolução industrial, a revolução dos automóveis e da linha de produção, que foi no começo do século XX, ela afetou mais ou menos uns 20 países e não teve praticamente impacto nenhum na América Latina. A digitalização, chamada quarta revolução industrial, afeta, e aí eu estou citando aqui um estudo da Cepal, mais ou menos 120 economias. E praticamente todas as economias da América Latina. Portanto, não há como fugir dessa situação. Ao mesmo tempo, os isolamentos setoriais acabaram. Revoluções industriais do passado, como a do vapor, que atingiu especialmente a indústria têxtil, ou como a da linha de produção, que atingiu o setor automotivo, etc., hoje foram substituídas por uma revolução que atinge todos os setores ao mesmo tempo. Todos os setores da economia foram e são atingidos. Portanto, não há aí um setor ou outro que seja preservado. A revolução digital é completa e restrita, tanto do ponto de vista geográfico como setorial. E um quarto elemento que é fundamental é o elemento que tem de respeito à geração ou destruição de empregos. Esse talvez seja o cerne da relação entre a digitalização e a questão da pobreza e da desigualdade. Provavelmente é o maior impacto da digitalização do ponto de vista político, porque terá consequências sociais e, portanto, políticas. é certamente o impacto mais sensível do ponto de vista social e a gente tem que estar preparado para isso. Há uma quantidade interminável de especulações sobre o número de postos de trabalho que serão destruídos e os que serão criados pela digitalização. Praticamente, em cada conferência da qual eu participo, eu ouço um diagnóstico diferente, um prognóstico diferente. Eu cito aqui um estudo que eu considero um dos mais interessantes sobre isso, que foi feito pela OCDE, que sugere, e aí ele não entra em números, ele não especula quantos postos de trabalho, que porcentagem da mão de obra será, etc. Ele diz apenas quais seriam, em princípio, os postos de trabalho mais ameaçados. E o que o estudo da OCDE aponta é que, em geral, seriam os empregos de média qualificação os mais atingidos pela digitalização. A mão de obra muito barata, os empregos considerados muito baratos, talvez não justifiquem a criação de uma tecnologia que o substitua, enquanto que os empregos de alta qualificação, pelo contrário, serão cada vez mais demandados. Isso tem uma relação direta com a questão da capacitação e da eventual adaptação da mão de obra a essa situação futura. Ao mesmo tempo, a reengenharia de modelos de negócio, que é permitida, que é provocada pela digitalização, tem uma série de implicações no que se refere à questão da proteção e da privacidade de dados pessoais. E aí é um outro tema de imensa importância. Nós, aqui no Brasil, como você sabe, estamos hoje deliberando sobre projetos de lei em bandeira de privacidade e é muito importante que a gente faça isso considerando a importância que terá esse tema da privacidade cada vez mais com esses novos modelos de negócios chamados de economia de dados. E aí, para falar um pouco sobre IoT, já que um dos temas da mesa é IoT, a previsão da própria OCDE é de que, com o advento da IoT, que já existe, mas que está se desenvolvendo, nos próximos 20 anos nós tenhamos 50 bilhões de novos aparelhos conectados à internet. E são aparelhos que gerarão, produzirão dados, informações, dados esses que vão alimentar a indústria da chamada economia de dados. Então, a questão da privacidade e da autorização do usuário do aparelho para que esse dado seja utilizado por empresas que faturam em cima da venda de dados é uma questão fundamental. A gente estava tendo essa discussão em maio, agora, na OCDE, justamente sobre isso. Em que medida você considera que um usuário dá uma autorização prévia, dá uma autorização informada ou não para uso dos dados produzidos pelas suas dezenas de máquinas e aparelhos domésticos que vão estar conectados na internet. Então, isso é uma questão absolutamente relevante. Diante disso, só para finalizar, a gente precisa considerar dois aspectos aqui. Um é a necessidade imperiosa de que nós estejamos prontos no Brasil para lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho muito alviçareiro, muito positivo que o MCTIC, com o apoio de vários outros ministérios, e agências de governo, etc., esteja empenhado nessa estratégia digital. Estratégia digital que terá como um dos seus pilares justamente a frente internacional. Então, esse é um dos lados. O outro lado é o que eu disse. Nós precisamos absolutamente estar presentes hoje nesse debate que ainda hoje, dada a rapidez com que essas transformações digitais aconteceram, um ambiente no qual a gente ainda está numa etapa de discussão de conceitos e não numa etapa de discussão de regras. E no momento em que a própria necessidade e oportunidade e conveniência de se estabelecerem regras ou não em nível internacional para as TICs e para a internet está sendo questionada. Hoje, talvez, e eu vou terminar com isso, tem vários outros temas aqui que depois a gente pode falar no debate, mas eu acho que hoje a grande questão, a grande debate, na maioria dos foros, seja no G20, seja no CDE, seja na UIT, seja na ICANN, seja no IGF, etc., é o debate sobre o que regulamentar, como regulamentar, quem regulamenta, etc. São questões que dividem completamente o mundo. Você tem, de um lado, os países que acham que não se deve regulamentar nada, com o argumento de que a regulamentação em matéria de TICs e de internet vai inibir a inovação, e países que defendem que, sim, temos que ter, sim, algum grau de regulamentação, seja no âmbito nacional ou no âmbito internacional. E aí, é essa clivagem hoje que divide os países. O Brasil está na segunda posição. Nós celebramos o princípio do multissetorialismo, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, sim, é necessário que haja regras, regulamentação em algumas matérias para a própria proteção dos consumidores, dos usuários e para o bom andamento do sistema. Então, eu vou parar por aqui e aí, depois, se for o caso, a gente partir para uma coisa mais específica. Obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Cláudio Gastal, eu vou transmitir como uma primeira provocação para o debate posterior, uma experiência que talvez junte aqui o que disse a Miriam Wimmer sobre o fato de que não existe mais uma economia real que se oponha à economia digital. O que existe é uma economia que funde essas dimensões hoje. Então, não se pode ter muita clareza sobre a divisão dessas atividades e dessas tendências na economia com o fato de que o Carlos da Fonseca trouxe um debate sobre quem é o dono da internet. Eu acho que existe um vínculo entre essa pergunta que foi feita na revista New Yorker com a ideia de que a economia hoje é uma economia que não tem um limite da economia real, da virtual, da digital e da economia, digamos assim, palpável. Eu lembro, quando eu me preparava ainda para o Instituto Rio Branco, eu, assinante do Le Monde Diplomatique da época, e eu posso comprovar isso porque eu mantenho vários exemplares anotados até hoje, sobretudo o editor do Le Monde Diplomatique, o Claude Gillian, ele era absolutamente contrário à internet. Ele fazia uma campanha no Le Monde Diplomatique de que o mundo devia se revoltar contra a internet porque, na visão dele, a internet era mais uma operação comercial patrocinada pelos países desenvolvidos, mas especialmente pelos Estados Unidos, que vinha, entre outras coisas, derrubar o Minitel, que era a tecnologia francesa de transmissão de dados na época. Acho que quem viajou para Paris na década de 80, 90, lembra daquela televisão de fósforo verde que ficava piscando nos balcões dos hotéis e a gente via ali reservas de restaurante e reservas de hotéis. E o Claude Gillian era absolutamente contrário à operação da internet porque ele dizia, olha, a internet vai ser .com para os Estados Unidos, vai ser propriedade norte-americana e nós vamos pagar copyrights a vida inteira em função disso. O fato é que o Le Monde Diplomatique hoje está digitalizado na internet, pode ser consultado o seu arquivo histórico e ele mesmo hoje faz parte desse grande movimento de arquivos, digamos, de arquivos importantes digitais no mundo. e Claude Gillian, obviamente, as suas previsões em parte se materializaram, mas essa crítica ficou, digamos assim, hoje numa esquina do mundo, num cantinho do mundo, porque poucas pessoas hoje, digamos, questionam a internet na sua propriedade, e por isso a pergunta é tão importante, e nos seus objetivos comerciais últimos. Bom, com essas considerações que eu apenas transmito à plateia, para que possamos mais adiante debater, eu tenho o prazer de passar a palavra para o professor Cláudio Gastal, presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo, que tem a palavra e representa aqui o setor produtivo. Primeiro, eu sei que, por mais conhecimento que tenha que alimentar a alma, eu sei que as necessidades fisiológicas já começam a demandar e o pessoal deve estar querendo, então vou tentar ser bastante breve, trazendo um pouco aqui, representando o setor produtivo, mais uma parte do setor produtivo que compõe o Movimento Brasil Competitivo. algumas pessoas aqui na plateia, eu tenho visto, conhecem o Movimento Brasil Competitivo, por uma atuação que nós temos muito forte de apoio ao setor público, na melhoria da gestão, nas discussões de melhoria de eficiência, há 17 anos atuando nessa iniciativa, tanto em nível federal como estadual e municipal, em órgãos como também setor judiciário e legislativo, e trazer uma iniciativa que, de alguma maneira, ela se misturou muito diretamente com a estratégia de transformação digital do Brasil, brasileira. Primeiro, agradecer a Miriam pelo MCTIC, que tem sido uma grande parceira nossa, o Ministério de Relações Exteriores. A primeira questão que eu vou trazer aqui é uma iniciativa que nós já viemos desenvolvendo, o MVC, o Movimento Brasil Competitivo, de mobilização pública e privada para a discussão da economia digital. E é interessante que essa discussão começa em outubro, setembro do ano passado, a partir de uma demanda de um grupo de organizações que compõem o Movimento Brasil Competitivo, o Movimento Brasil Competitivo tem uma característica, ele não é setorial, ele é transversal, ou seja, você tem empresas que compõem o MVC de todos os setores e áreas. E aí eu pego um gancho com o ministro Fortuno, ou seja, quando a gente fala em Brasil digital, economia digital, a gente está falando não numa estratégia de TIC, mas sim uma estratégia de economia para o país inteiro, onde, na verdade, você tem os fornecedores, a indústria de TIC, mas tem aqueles que estão sendo impactados desde uma indústria, vamos chamar assim, tradicionais do agronegócio, passando pela questão de bens, passando pela questão de serviços, que estão sendo impactados por esse instrumento que todos vocês têm na mão, que representa essa nova indústria digital. O importante é que, primeira coisa antes de passar, o MVC acredita muito em formação de coalizões. nós estamos num momento no país que eu acho que, mais do que tudo, precisam cada vez mais espaços de diálogo público e privado, e terceiro setor, no sentido de se construir consensos de futuro de país. Quando a gente fala de uma economia digital, a gente está falando de uma economia digital que é um processo de longo, longuíssimo prazo que deve ser construído e que ele vai, em várias ondas sucessivas, se aproximando e assim por diante, transformando. Eu, um dia, fui professor, eu brinco, e eu me lembro que eu fiz minha formação de pós-graduação em Campinas, em 94, quando começou a entrar a internet no Brasil, e eu vi essa transformação, e eu sou, um dia, fui professor de engenharia de software. Descovei muito bit na minha vida, eu brinco. E, hoje, esquece, mas eu digo assim, esse processo é muito recente, e uma série de transformações que aconteceram nesse sentido. Então, eu quero buscar um pouquinho, eu vou subir um pouco a visão, ou seja, eu quero buscar mais em termos de arranjo. O MBC, lá no ano passado, quando começou uma discussão sobre governo digital, junto ao governo Temer, que já vinha anteriormente, da necessidade de você transformar a gestão pública através da incorporação cada vez maior de tecnologias digitais, você entrou uma discussão que não é só governo, você também tem que entrar na questão da economia digital como um todo, e isso estimulado por um grupo de setor privado. A partir de lá, nós começamos a formar uma, o que a gente chama, uma coalizão. Hoje, aqui estão as empresas que compõem, ela está viva, esse processo de construção desse documento, desse movimento, dessa coalizão que a gente chama Brasil Digital, onde você teve as grandes organizações que são da área de tecnologia, mas você tem exemplos como desde o Itaú, o Munimed Seguros, o Hospital Sírio-Libanês, agora foi citado há pouco a Johnson & Johnson, a Embrapa aderiu ao processo, onde você, na verdade, não é só algo de ti, que é toda uma revolução que está acontecendo em todas as indústrias e isso você, de alguma maneira, tem que participar dessa discussão. Não é uma discussão, por exemplo, a discussão de regulação, não é uma discussão somente para a área de tecnologia ou a área dos novos negócios, é uma discussão para todo o setor econômico que deve ser levantado. Então, vocês podem ver aqui, ou seja, nós formamos essa coalizão e ela continua acontecendo. Aqui eu trago um pouquinho a linha do tempo, do que aconteceu, e aqui misturo um pouco o tempo da, do que a gente chama coalizão Brasil Digital, com o que a gente hoje está em consulta pública, o MBC participou ativamente, coletando as informações, consolidando e fazendo na consulta pública, que foi essa caminhada que começa lá em 19 de outubro, com a primeira reunião do grupo do trabalho, tem uma primeira consolidação que é no dia 23 de novembro, que a gente lança o manifesto do Brasil Digital, que está disponível no nosso portal, que traz a opinião e traz a discussão consolidada, consensada desses atores para um documento, que serviu de base, e a gente entregou, no caso ao ministro Kassab à época, que pega muito junto ao processo de, da discussão da estratégia de transformação digital. A partir dali a gente começa a mobilizar, é interessante que algo que para nós é muito importante, que essa estratégia digital brasileira, vendo o futuro, ela tem também ter a capacidade de desdobramento, e aí o desdobramento nos entes subnacionais, em nível estadual, em níveis municipais, ou seja, você tem que chegar, porque o que acontece lá na ponta, nós tivemos, por exemplo, a adesão aqui do Consórcio Brasil Central, que é um consórcio interestadual formado por sete governos de Estado que aderiram a essa mobilização do Brasil Digital, no sentido de fazermos essa discussão e esse diálogo com o setor público. E aqui viemos a caminhada toda, não vou me deter, mas, e aí foi muito interessante, porque nós tivemos uma receptividade muito grande do governo federal, e especificamente do Ministério de Ciência e Tecnologia, especificamente da Secretaria de Informática, de Política de Informática, dessa diálogo de discussão que a gente consolidou na última consulta que teve no dia 20 de setembro que encerrou, colocando a partir da consulta a todas essas empresas que compõem essa coalizão, as nossas posições frente a estratégia digital brasileira, e agora a gente continua esse processo. E aqui, por que o Movimento Brasil Competitivo traz essa questão e levanta muito a questão da estratégia digital? Quando a gente, o ministro Aloysio Nunes colocou, quando a gente fala em competitividade, não tem como não falar em estratégia digital, em Brasil digital, em economia digital. Seja concorde, discorde, tenha receita, nós estamos em um ambiente que está transformado e que vai ser transformado cada vez mais por uma economia digital, interoperabilidade, ações, e isso é a realidade. Então, quando nós falamos do Movimento Brasil Competitivo, nós temos que dar uma posição disso, porque falar em competitividade do país é falar que um alicerce vai ser a economia digital. digital. Nós até, numa discussão com o ministro Caçava, dizendo, olha, o ministro da Fazenda Futura é o ministro da economia digital, porque é onde as coisas vão estar acontecendo e assim por diante. E nós fizemos para esse documento toda uma análise sobre as ondas de economia digital. E chegamos à conclusão, algo que é de domínio público, ou seja, a possibilidade, o potencial de impacto na economia da transformação digital é muito grande. Nós estamos falando aí de meio por cento do PIB em relação ao crescimento já projetado até 2020, se você trabalha na questão da economia digital. E o que mais nos trouxe também essa discussão é que quando você analisa, vê outros países como Índia, Estônia e todos vocês conhecem, Alemanha, Noruega e outros tantos, já avançaram rapidamente nesse processo e nessa discussão. O Digital Índia foi o ano passado, o retrasado começa o processo que foi colocado pelo professor David Otte ali, ele está dentro daquele maior investimento de ciência e tecnologia, está dentro de um documento, uma construção coletiva de sociedade, chamado Digital Índia, que deu os rumos para esse processo. Para nós é importantíssimo o exemplo da Índia, por exemplo, que traz a questão da governança, que para nós é o mais importante tema quando a gente chama uma estratégia digital brasileira, ou seja, como vai ser dada a governança disso. E a governança, eu não estou dizendo em termos formais, você tem, mas como esse diálogo e essa construção coletiva e de consenso, de construção de consenso, vai avançar para que a gente tenha uma estratégia digital brasileira, uma estratégia de país, de Estado, não de governo A ou B, ou seja, que ela continue e perpasse governos e vá avançando. Para isso, nós acreditamos que ela tem que ser, de alguma maneira, vou usar um termo que pode parecer forte, ser apropriada pelo setor produtivo e pela sociedade civil, de alguma maneira, para permitir com que esse processo se mantenha constante, independente das mudanças que possam acontecer em termos de governo e assim por diante. Qual é o nosso propósito com essa coalizão Brasil Digital, que para nós ela avança e perpassa? É que nós temos a consciência de que a gente tem que ter a capacidade de incluir o Brasil, de colocar o Brasil em uma inclusão dessa economia digital para todos, ou seja, alavancando o desenvolvimento público e privado. Ou seja, nós falarmos em desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental, cultural e político. Ou seja, você tem que ter essa capacidade de transformar. Ao mesmo tempo que a gente tem uma série de dificuldades de questões questionáveis de regulação ou mesmo de tipo, como foi colocado aqui, de monopólios, isso você tem também instrumentos digitais extremamente poderosos que estão incluindo gente. Trago um exemplo aqui que muitos devem conhecer, a plataforma Geek, que tem hoje mais de um milhão de estudantes de ensino médio acessando para complementar a sua preparação para o Enem. Então você tem um caso de uma menina, que a gente apresentou no último ano, uma menina do interior de Pernambuco, que usou o Geek em uma escola pública como instrumento de colaboração e de preparação para a sua formação do ensino médio, porque ela queria medicina e conseguiu, graças a ter uma plataforma digital que permitiu essa construção em termos de conhecimento. Então, você tem que, essas transformações, como toda transformação, como foi colocada aqui, das evoluções industriais, ela tem débitos e créditos, ela tem como a gente tem que fazer essa mediação. O que nós estamos propondo, o Movimento Brasil Competitivo, nessa linha? Ou seja, uma iniciativa sempre coordenada entre o governo, iniciativa privada e setores da sociedade, é tentar, ao menos, ter uma visão de governança unificada do que é esse Brasil digital. De um consenso mesmo que permitam com que o governo olhe para dentro e faça sua governança interna, mas a sociedade tem também uma governança externa, no sentido de ver para onde estamos indo em termos de Brasil digital, para onde estamos indo em termos dessas coisas. Transformar o conceito de Brasil digital num conceito, numa bandeira de sociedade, numa bandeira que permita mobilizar as pessoas. E, a partir disso, criando fóruns de discussão, prioridade, monitoramento e avanço. É algo que a gente trouxe para, como contribuição na questão da estratégia de transformação digital na consulta pública, é essa discussão do modelo de governança. Um modelo de governança que seja mais aberto, mais poroso, no sentido de que você consiga envolver N setores de sociedade, envolver atores que permitam esse processo ser oxigenado e transformado. Não pode ficar estanque. Aqui é um pouco o framework que nós estamos usando nessa nossa estratégia, nessa maneira de contribuir, que permite que está muito de acordo, muito alinhado, em todo momento, com a estratégia de transformação digital brasileira. Nós estamos falando em como promover a sociedade, aí entra a parte da digitalização do setor público, a parte da digitalização do setor privado. Hoje você manuseia um forno de siderúrgica com o celular. Hoje você tem a internet das coisas no agronegócio. Ou seja, você tem tudo isso. Não é só o setor público que tem que se transformar em digital, mas também você tem toda uma economia no setor privado que também vai ter que viver essa expectativa e essa transformação. Mas o que a gente diz é o seguinte, para buscar isso, nós temos aí alguns desafios que estão muito... É a nossa colaboração na estratégia de transformação digital. Ou seja, você tem que ter um ambiente regulatório e normativo. Claro, regulamentação é necessária, regulamentação inteligente, regulamentação isonômica para a competitividade que permita, a indústria tradicional e os novos negócios se transformarem e virem buscar ambientes. Você tem uma necessidade de força de trabalho digital. Aqui não é somente... Como eu disse, eu fui professor da Universidade dos cursos de ciência da computação, engenharia de software e assim por diante. Não é só essa, mas também as pessoas que vão utilizar os instrumentos. Você tem que haver uma inclusão digital no sentido de que internet na escola não é só botar computador na escola. É a preparação do professor, é a preparação do aluno. Ou seja, é muito mais complexo do que isso. Existe toda uma nova questão das startups, a inovação e empreendedorismo digital, que está transformando para isso. Também precisa fomento, investimento, formação e assistência. E a própria que foi colocada aqui, infraestrutura digital. Como essas coisas se dão em termos de redes, em termos de estrutura, cloud e assim por diante. Nós vemos com uma certa preocupação, por exemplo, a revisão da Lei 8666, o PLS 559 foi no Senado e agora está na Câmara de Deputados, sobre o modelo de compras e aquisições do setor público brasileiro, que não, a nosso ver, não contempla uma perspectiva de uma economia digital e da busca de aquisições de produtos e serviços na questão digital. Ela não está claramente definida. Então, nos últimos cinco minutos, no dia 13 de nove, há pouco tempo, o Ministério participou, nós tivemos o nosso congresso Brasil Competitivo, que é o tema da economia digital, e basicamente que a nossa grande saída desse congresso, que o nosso evento, a nossa discussão foi, olha, nós como organização da sociedade civil, de uma parte do setor produtivo, que está mobilizando, nós definimos quatro metas para nós, para continuar a linha do tempo do Brasil digital. Um é a construção e manutenção dessa parceria com o governo, com o setor público, na construção da estratégia de transformação digital, mas principalmente trazendo isso a uma visão cada vez mais clara para o setor produtivo, ou seja, dar visibilidade a isso, e permitindo também a própria construção, e aí olhando para a partir de abril do ano que vem, a maio do ano que vem, como nós vamos fazer essa transição, essa temática estar na pauta de discussão do debate eleitoral de 2018. Não só em nível federal, como também em níveis estaduais, ou seja, esse tema deve ser apropriado pelos candidatos, e assim por diante, como um tema transversal independente da sua posição, ou seja, ele é necessário, a questão da economia digital. Segundo ponto, foi implantada a Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, claro que a gente sabe que o Parlamento hoje tem umas discussões muito de nota só, mas na verdade nós estamos mantendo um processo de diálogo muito, porque é necessário essa discussão dentro do Parlamento, e um processo de coaching dentro do Parlamento na questão da regulação da economia digital, e precisa haver esse processo para que a gente tenha uma qualidade de regulação, uma discussão com mais consistência. Então, foi criada a Frente Parlamentar e nós, o MBC, estamos nos propondo e atuando de uma maneira, vou chamar assim, secretaria executiva dessa Frente Parlamentar, para dar subsídios. A continuação de uma mobilização pública e privada, trazendo gente, ou seja, por adesões nessa coalizão, nós tivemos, como eu coloquei, a Johnson & Johnson e a Embrapa, também entrando nesse processo de discussões periódicas, mensalmente, que a gente vai construindo, o próprio Ministério sempre conosco, e, por fim, a próprio inventário regulatório, ou seja, hoje, muitas empresas da área de tecnologia, a ação que fazem em termos de congresso é damage control, porque às vezes o pessoal inventa coisas e não tem. Então, haver um processo para a gente, efetivamente, o que é uma regulação de qualidade inteligente que permita isonomia competitiva, permita melhores práticas e assim por diante. Portanto, senhores, eu sei que eu não sei se estourei meu tempo, mas nós, do MBC, acreditamos muito que essa falar em competitividade do país, desenvolvimento do país, passa pela economia digital e passa por uma construção de uma coalizão sociedade civil, setor público, setor privado, na busca dessa temática e da manutenção, como a gente usa o termo, da chapa quente desse tema, independente de quem seja governo e assim por diante, de continuidade de longo prazo, visão de longo prazo, uma governança de longo prazo. Obrigado, agradeço a todos. Respondendo a pergunta de Cláudio Castal, não estourou o tempo, ficou um minuto até aquém do tempo, o que é excelente para que a gente dê início às perguntas da audiência. Tivemos um painel bastante rico de visões, com questões que são de natureza muitas vezes técnica, outras vezes de propriedade intelectual e outras vezes de natureza econômica propriamente dita. Eu acho que há uma multiplicidade de temas que a estratégia digital nos provoca e eu, com essas ideias, com esses pontos, quero pedir à audiência, então, que dirija aos seus palestrantes as perguntas que acharem convenientes. No próprio Estados Unidos, que é uma economia densamente baseada em tecnologia, quando se vê os dados do final dos anos 80 ou 90, o vale ali de Detroit, a região de Detroit, tinha um milhão e meio de empregados. O Vale do Silício, hoje, tem talvez um décimo disso. Estamos falando de uma economia mais madura, muito mais evoluída. Como é que haveria uma visão brasileira para gradativamente abordar essa questão num processo de transição? Obrigado. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a questão toca num aspecto que é muito caro, que estava também na fala do Carlos, na verdade, tem permeado todas as discussões que a gente tem feito, que diz respeito aos impactos sociais do avanço tecnológico e, em particular, sobre o mercado de trabalho. A gente tem olhado para muitos documentos, muitos estudos e vemos que alguns têm previsões catastróficas, apocalípticas, todos perderemos os empregos, a população está envelhecendo, não se sustenta mais, ao passo que outros autores apontam que isso é uma oportunidade, que, na verdade, o impacto sobre trabalho e emprego não seria tão significativo, que alguns empregos, enfim, não têm como ser substituídos, e não apenas os muito qualificados, mais empregos, por exemplo, como cabeleireiro, não seriam passíveis de substituição. Me parece, de uma maneira até um pouco simplista, que a diferença entre o cenário apocalíptico e o cenário otimista é a forma como a qual a gente se prepara para ele. E um primeiro passo, me parece, é refletir sobre onde estamos indo e como a gente faz para contornar essas rochas aí nesse mar revolto. Um aspecto central nessa preparação tem a ver com pensar em estratégias de educação. E eu recordo um estudo internacional que fala que, se não me engano, 60% dos empregos do futuro não existem hoje ainda. E daí a importância de pensar já nas idades mais jovens, nos níveis mais fundamentais do ensino, incluir conteúdos voltados ao pensamento computacional, programação, a robótica, a criação de habilidades para esses novos empregos. E aí, quando se fala em tecnologia e educação, me parece que são dois desafios. Um é ensinar as crianças a usar a tecnologia, não é usar a planilha Excel, é usar a tecnologia. E, de outro, incorporar a tecnologia no processo educacional, para que, por meio de recursos tecnológicos, você possa melhor ensinar temas como matemática, física, química. Então, são duas facetas. E, depois, nos níveis superiores, como mencionei, as disciplinas STEM, ciência, tecnologia e engenharia matemática, precisam de um reforço. E, no nível universitário, também tem se falado muito que temas ligados à ciência da computação, por exemplo, não deveriam ficar restritos ao universo do cientista da computação, mas estar, de uma maneira mais horizontal, presentes nos diferentes cursos universitários. O tema da requalificação e recolocação profissional também é muito importante. E, nesse sentido, me parece que existe um papel muito importante da indústria, tanto na identificação das necessidades, das lacunas que existem em termos de profissionais, e nos é dito muito frequentemente que não tem cientista de dados, tem dois caras que são capazes de fazer o que tem que ser feito. Então, existe já uma demanda identificada de certas profissões que não estão ainda bem estabelecidas, bem desenvolvidas no Brasil. E, me parece que, a partir desse tipo de mapeamento, é possível também pensar de maneira mais estruturada em política educacional, de nível superior, para enfrentar esses desafios. Mas, de fato, não é simples, e a gente está um pouco tateando, não existe uma clareza absoluta de qual será esse impacto. O fato é que temos que nos preparar para ele. Só para dar um exemplo, eu tive uma oportunidade com a Singularity, todo mundo conhece, e, quando começaram a conversar sobre as tendências, eu digo, meu Deus, aonde eu vou trabalhar amanhã? Eu fiquei preocupado com a minha situação. porque é impressionante, quando você olha essa coisa das tendências, o que isso vai afetar. Mas é muito um jogo de futurologia também. E aí eu acho que nós temos uma vantagem. O Brasil, tamanho continental, diferenças muito grandes e fases. Por mais que você... A gente pode também queimar etapas para conseguir não cair naquele ditado do campus, que é o Brasil não perde uma oportunidade, perder uma oportunidade, certo? Mas, também, ao mesmo tempo, você tem um nível de desbalanceamento, de não qualificação, que permite com que você tenha esse processo mais transitório do que uma economia americana que você tinha... Então, você... Nós, por exemplo, desenhamos um proxy no MBC de o que seria necessário para o Brasil alcançar um dobro do PIB per capita, que seria alcançar um padrão português. E isso deveria uma necessidade de 15 anos de crescimento em média de 3% ao ano. Isso há dois anos atrás, três anos, que foi um debate da discussão da eleição de 2014. Nós vivemos uma crise econômica, retroagimos um pouco. Então, de alguma maneira, você tem ainda muito pré-trabalho para ser feito para que tende a buscar. Isso tem que ser jogado a nosso favor nessa inclusão social. Ou seja, você tem necessidade, vamos chamar assim, de dústria tradicional, como foi colocado aqui pelo professor David Ott, da questão dos nossos exportadores de matéria-prima. Ou seja, que isso permita avançar. Só para dar um exemplo, para ver como a contradição é grande, nós estamos atuando muito no Mato Grosso, com o Governo do Estado do Mato Grosso na parte de apoio lá. E, ao mesmo tempo que você vê colheitadeiras com ioti no Mato Grosso, você ainda continua vendo do lado, colheita à mão. E você tem um problema das colheitadeiras com ioti, que daqui a pouco o cara dorme, tira uma cestia no meio da plantação e dá acidente. Então, nós temos essa coisa que, de alguma maneira, essa amazela pode ser usada a nosso favor se nós estivermos inteligentes em definir essa estratégia. E, claro, senso comum, educação, 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 e essa coisa da incorporação das exatas na questão da educação. O Carlos da Fonseca vai também completar a questão. Só para complementar, acho que foi bem comentado aqui, mas eu acho que tem um elemento adicional aí, que eu acho que, enfim, não foi mencionado especificamente, que é a questão das pequenas e médias empresas. São, como vocês sabem, as maiores geradoras de emprego no Brasil e na maioria dos países do mundo. E o grande desafio é trazer a digitalização para as pequenas e médias empresas, de maneira que elas façam uso dessa digitalização no seu dia a dia, mas também que elas tenham acesso ao mercado global que foi criado pelo uso da internet, por exemplo, no e-commerce. Então, há uma questão que é muito discutida em vários foros dos quais a gente participa, que é a questão da participação de empresas brasileiras, no caso, como provedoras em marketplaces. Isso é uma discussão bastante complexa, porque você tem, por exemplo, eu citei as dez maiores do mundo em market value, você tem duas que são especificamente de e-commerce, que é a Amazon e a Alibaba. São empresas que facilitam o nosso acesso e o de empresas brasileiras e consumidores como consumidor, mas não necessariamente como provedor. Há uma série de dificuldades que são criadas por essas plataformas para que empresas como as nossas usem essas plataformas como provedores. Então, essa é uma questão fundamental. À medida em que a gente tem acesso ou que a gente crie marketplaces regionais que favoreçam o uso por pequenas e médias empresas dessas plataformas para vender, você vai estar, de alguma maneira, favorecendo a criação de emprego em pequenas e médias empresas, que são as maiores geradoras de emprego do Brasil. Eu acho que vale a pena citar essa questão das pequenas empresas, porque é fundamental para essa questão do emprego. Vamos ter uma última pergunta. E eu quero combinar, então, com os senhores que, em seguida, nós vamos apenas rearrumar a mesa para entrar direto no segundo painel para que a gente depois tire a diferença do nosso atraso durante o almoço e possamos voltar às três da tarde aqui naturalmente. Então, por favor, última pergunta. Edilson Pedro, sou analista de ciência e tecnologia do Ministério. Minha pergunta é mais para a Miriam, mas se estende a toda mesa, que é a seguinte. Eu não vi no documento como é que se desdobra o processo de institucionalização e planejamento da estratégia enquanto política. Então, para não ser só um documento de referência, a minha questão é como é que ela se desdobra em planos para apontar o planejamento de cada uma daquelas áreas que ela está citando, como que ela aponta fontes de recurso, qual que é a metodologia de governança e coordenação, como que ela institucionaliza a política pública. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Edilson. A sua pergunta é fundamental e, de fato, esse tema não está abordado no documento que foi a consulta pública, porque a gente não queria que a discussão de governança e de prioridade capturasse a discussão e sequestrasse a discussão de mérito. Então, de maneira proposital, dentro do grupo de trabalho e como estratégia para a consulta pública, optamos por tentar aprofundar a discussão do mérito dos temas, formar uma visão, para depois, numa segunda etapa, discutir como a gente vai, então, cuidar de implementar. Isso foi proposital. Mas é uma questão fundamental, uma questão sobre a qual nós estamos nos debruçando nesse exato momento. A gente tem olhado para benchmark internacional e temos visto que existem, em países que têm suas estratégias, existem muitas formas diferentes e variadas de lidar com elas. O nosso pressuposto é que não queremos que seja só um documento bonito, impresso, para ser guardado no armário. A gente quer que seja um documento vivo que tenha ações, que se desdobrem em planos, que se desdobrem em medidas concretas para que possamos, de fato, verificar um avanço. No nosso benchmark internacional, temos visto estruturas muito diferentes, desde países como a Alemanha, que propõe uma agência para ser o catalisador da transformação digital, até países como o Canadá, que têm estruturas matriciais. Então, dentro de cada organização, você tem um Chief Transformation Officer que se reporta de maneira matricial a uma estrutura colegiada. Existem países que têm simplesmente observatórios, existem países onde há um ministério responsável, encarregado. E o nosso desafio é encontrar uma solução brasileira. Dentre as 91 ações que nós mapeamos, o exercício que estamos fazendo é identificar para cada uma delas qual é o ministério líder e quais são os ministérios parceiros. Então, há ações que claramente estão sob liderança de um ministério. E um exemplo muito claro são as ações de governo eletrônico. O governo eletrônico é quase que só planejamento. Eles são os líderes. Compartilha um pouco essa responsabilidade. É deles. Outros temas, especialmente os da economia digital, são muito transversais. Então, você verá assuntos em que você tem quatro, cinco ministérios que se veem competentes ou estão envolvidos de alguma maneira, ou ainda ações em que há uma lacuna institucional. Então, os temas ligados, por exemplo, à proteção de dados, existe quase que um consenso da necessidade de ter uma instância na Administração Pública Federal para tratar do tema, porém essa instância não existe ainda. Então, o nosso esforço nesse momento é de buscar mapear de que maneira as competências estão hoje divididas, mapear também os inúmeros conselhos e comitês interministeriais que existem voltados para a temática digital. E aqui eu menciono que eu tenho uma lista de 281 comitês, sendo que uns 30 talvez são digitais, afetam a temática digital em suas diferentes vertentes. Então, numa discussão muito próxima com a Casa Civil, a gente está buscando compreender qual é a melhor forma de gerir e de assegurar que essas ações sejam implementadas. Com relação a um aspecto que você mencionou na sua pergunta, Edilson, como se desdobrem planos, ações, a gente entende que dentre as ações identificadas que estão ainda sendo aprimoradas, melhoradas, existem medidas com diferentes níveis de concretude. Algumas muito principiológicas, outras bastante concretas. Isso reflete também o nível de amadurecimento da discussão nos temas. Então, os temas de economia digital são temas que a gente está prospectando, a gente está tentando entender. De repente, a gente consegue estabelecer como um princípio, por exemplo, gerar um ecossistema favorável à inovação e ao mercado de dados, ao passo que, em ações de infraestrutura, a gente consegue cravar de maneira muito precisa. Olha, vamos lá, temos um ajustamento de compromisso para chegar aos distritos, não cede de municípios com tecnologia tal e qual. O secretário Marcos Vinícius, do MIDIC, que participou também do GT, tem uma imagem, uma analogia que eu gosto muito, ele fala em ondas de implementação. Então, de repente, dentre essas 91 ações, a gente consegue identificar quais já de cara geram resultado. Então, já de cara, saiu a estratégia, vai sair o plano de IoT, por exemplo. Isso é uma medida que está compreendida no guarda-chuva da estratégia. De repente, tem outras que vão gerar um grupo de trabalho. Então, bom, se a gente precisa atualizar a lei das SA, por hipótese, então, vamos tirar um grupo de trabalho daí para que, no prazo de 60 dias, seja apresentada uma proposta de pele a ser discutida com a Casa Civil e assim por diante. Então, essa é uma pergunta extremamente pertinente ao trabalho sobre o qual estamos debruçando nesse momento e esperamos, junto com a Casa Civil, conseguir desenhar um modelo de governança que seja adequado, que assegure que os resultados sejam atingidos e que também permita influxo dos atores não governamentais, ou seja, uma estratégia que deve necessariamente envolver o setor produtivo, a comunidade científica e a sociedade civil para que ele seja, como disse o Cláudio, apropriado não só por um segmento de governo ou por uma gestão, mas pelo país de maneira mais ampla. Obrigado. 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 pela atenção, até brevíssimo. Obrigado. 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 Obrigado.